Emílio Samba, divulgação Rasga! Paredão, DT! Ai, daí, rio! Só que a chave de você Arrudei em várias camas diferentes Mas na hora que a saudade você não mete Saudade você não mete Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, você tá diferente das iguais Tu, você tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, você tá diferente das iguais Tu, você tá diferente das iguais Eita papai Vai, vai, vai Juneto, filho de um cabuloso aí Bota pra rachar Vai, Petinha Arrudei em várias camas diferentes Mas na hora que a saudade você não mete Saudade você não mete Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, você tá diferente das iguais Tu, você tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, você tá diferente das iguais Tu, você tá diferente das iguais Eita papai Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, você tá diferente das iguais Eita papai Ah, meu filho Bota pra rachar Papai Chama Gabrielzinho do robô A Mábilzinho do robô A Mábilzinho do robô A Mábilzinho do robô Eita papai Eita papai Eu não te largo Eita papai Eita papai